e salve rapaziada o meteoro caiu que loucura salve rapaziada como é que vocês estão mano vocês estão bem tão suave tão tranquilos eu espero que sim hein bom rapaziada vamos continuar aqui com a nossa série maravilhosa da nova atualização 1.4.4 para o episódio 27 e bom manos antes de seguir para os objetivos desse vídeo né velho seja tão ligado né deixa aquele like aí se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações para saber quando sair vídeo novo deixa comentário aí no final do vídeo para saber o que você achou dele valeu e não se esqueçam link aí na descrição do nosso discórdia colhem lá manos bom rapaziada do último vídeo para esse eu fiz alguns progressinhos em off né alguns progressinhos de leve algumas coisas que é preciso muito citar aqui inclusive não é uma delas cara eu tô com as aranhas aqui né vocês podem ver eu acho que eu não tava com as aranhas no último vídeo não tenho certeza acho que não né o vídeo do início do hard mode realmente tava sem as aranhas né eu peguei elas e eu peguei a da aranha rainha aqui também para dar um help né e tal e uma coisa que é muito bom citar que é o principal aqui um dos principais que eu fiz em off fiz o invocador da invasão dos goblins aqui manos e peguei sete mapas piratas cara eu peguei os os dois ao mesmo tempo praticamente mano que tem um farm muito interessante bem simples que você pode fazer cara é ir para o oceano olha só você vem para a ponta do oceano aqui cola com a vela e aí você literalmente só fica aqui principalmente de dia cara eu coloquei aqui as aranhas e fiquei a FK aqui cara quando tá de dia fica aparecendo o Goblin Batedor né E aí eles dropam as sedas lá para você fazer um invocadorzinho deles né enquanto isso eu fui dropando mapa pirata né fiquei aqui uns 50 minutinhos eu já consegui isso tudo foi bem simples não é bom que já adianta né eu já fiz a costa do pescador hoje inclusive então não vou esquecer dele tá tranquilo e o mais importante velho que eu fiz em off dá uma olhada nessa brincadeirinha aqui velho olha esse farmizão mano olha esse farmizão mano cara eu fiz esse farm aqui em off por um outro motivo muito simples rapaziada a ele é literalmente igualzinho ao farm de rod of discord que eu fiz na minha última série de Summoner né então eu vou deixar aí no card para vocês o vídeo né mano que eu faço farm direitinho cara perfeitinho todo detalhado mostra altura e a largura das coisas e etc né E além desse farm aqui cara no carmin que eu fiz eu fiz esse farm também nasci de celebration cara para essa série eu fiz uma nova série de celebration com um novo farm né de rod of discord literalmente igualzinho ao farm de rod of discord da nossa série de Summoner né então por isso que eu preferi não mostrar né que dá muito trampo etc é de muito tempo de tela mostrando farm esse tipo de coisa né e para os espertinhos que estão pensando nesse momento a mano mas se você entrou em outra seed você deveria ter pego o troféu de ter entrado em outra seed né rapaziada quando eu faço essas coisas em off coisa maior por assim dizer eu faço em outro usuário mano para não pegar nenhuma conquista sem querer ou algo do tipo né então podem ficar tranquilos eu ou eu uso outro usuário para fazer isso meu usuário principal por assim dizer né eu já tenho as conquistas e etc né então mano podem ficar tranquilos valeu eu fiz esse farm aqui na crimson cara por uma razão muito simples eu quero farmar as vitaminas lá né além de alma da noite aico toda essa galera aí né e obviamente a chave do bioma de crimson né para pegar as facas de vampiro né na dungeon no futuro né então cara eu vou farmar aqui as vitaminas e eu devo farmar o rod of discord também nesse episódio né inclusive eu já tô com os banners aqui que eu tava testando eu não dropei nenhuma vitamina nesse meio tempo basicamente foi isso as coisas que eu fiz em off cara já já a gente vai para aquele mapa do celebration pegar a o rod of discord lá e pegar a conquista de entrar em outra seed né basicamente isso que eu fiz manos e para esse episódio cara quero fazer algumas coisas eu acho que ele não vai ser um episódio tão longo eu quero fechar um anti shield quero pegar o rod of discord eu quero talvez fazer o evento dos goblins aqui não sei se eu vou fazer o evento dos piratas nesse episódio eu quero pegar o rod of discord primeiro e tal né opa olho mecânico pedro acabou de dropar aqui em maravilha e bom cara foi um processo fazer esse farm aqui tanto do rod of discord na verdade do rod of discord foi mais fácil porque eu fiz ele no no pré-hard mode depois eu fui para o hard mode né então foi bem tranquilo fazer o farm no pré-hard mode mas esse aqui eu sofri cara tanto que tem umas tumbas aqui embaixo tem lápis aqui tem lápis aqui tem lápis aqui eu morri horrores nesse farm aqui velho morri horrores porque eu não tenho asa né então você já imagina um processo você já imagina um processo que foi eu fazendo eu fiz com esse personagem aqui cara você imagina um processo que foi não do rod of discord foi bem tranquilo eu fiz normal um bloco de pérola normal e aí depois eu só entrei no hard mode foi isso né igual eu fiz literalmente igualzinho eu fiz na minha última série cara eu não sou muito expert em farm né inclusive eu coloquei esse boneco aqui pra ficar com ele na uma geleia e tal para você não ficar ficar no farm do rod of discord né aqui não tem necessidade não sei porque eu coloquei acho que foi no automático para ser sincero mas o farm do rod of discord você tem que ter esse boneco para ficar pulando nele com a montaria da geleia para você não ficar ficar né porque se você ficar ficar os causa elemental não spawnam né pena que esses réplains aqui eles não caem muito bem na lava né devia ter visto direito eu posso quebrar aqueles ali de cima né inclusive acho que o que se eu quebrar é uma boa velho um segundinho aqui a dropa uma vitamina maravilha efeito vamos ver se agora os réplains caem ali né vitamina foi tem uns que caem tem outros que não caem a mais cedo ou tarde agora eles conseguem cair de boa né maravilha falta só uma vitamina e eu já vaso daqui né pegando muito a e cor aqui cara muito a e cor inclusive já devo fazer uns frascos já tá vou fazer sim vai eu tô suspeitando que essas mulheres aí elas só spawnam quando você tá se mexendo também vai interessante né então elas funcionam como se fosse causa elemental pode tá posso tá viajando né porque toda vez que eu fico parado elas não estão muito bem mais então sei lá né o padrão por vitamina perfeito perfeito já posso sair daqui tranquilidade não vou pegar aqueles a cores ali é que eles estão fiz outro baú de material aqui mas eles estão aqui nossa 720 a coisa pega essa quantidade aqui garrafas de água aqui e aí eu preciso da aquela estação Zinho que tem aqui que é o It Doctor vende né Cadê o grande guerreiro aqui aqui estação de impregnação eu vou deixar aqui cara em algum lugar onde será que eu posso botar vou tirar esse vaso daqui vou deixar estação aqui velho é bom que é coloridinho e tal né aqui eu faço uns frascos de icô né 45 tá bom vai durar até o final do raio de molde para quem tá achando estranho que tá tendo essas pedras aqui aqui eu tenho essas pedras aqui esses detalhes que eu coloquei no chão cara eu comprei a nova coisinha né que o Goblin vende o rubble maker né que aqui é cria destroços você pode colocar esses destroços no chão e tal né bem maneirinho e tal vamos aqui no nosso grande e belo Shimmer joga vitamina vai me dá me dá logo me dá logo obrigado e para nós estamos juntos volta para casa vamos na estação ali e vamos lançar esse ankystil dizão aqui agora velho e dá todos esses itens e aqui mano reforço de armadura show de bola ankycharme ankystil vai papar conquista é acumulação concluída ele viu fugaz aqui né vou dar um reforge nele espero que ele não seja ruim aqui nos reforges vamos lá ankystil ele é carinho um pouco velho não faz isso não ankystil armadura ou dano por favor ankystil não faz isso olha o dinheiro ir embora olha o dinheiro ir embora cara ele tem duas opções velho não me dá nenhuma das duas ele só me dá sortudo rápido e violento e ai ele tá de mal ele tá de mal velho ah velho meu dinheiro ir embora velho e ainda bem que eu tenho muito farm né eu não vou conseguir aí ver essa senhora velho nossa como eu eu odeio quando isso acontece velho é um reino raro mano nova cid né primeira vez que a gente entra na primeira nesse usuário e o personagem entrou na cidade para fazer esse família tanto que o mapa ali já tá explorado etc então vamos lá vamos para o outro lado lá para o nosso farm e show de bola teve uma teve um acontecimento muito engraçado em relação a esse bioma cara vocês estão vendo esse background aqui de esse background aqui de halo e tal ele não tava aqui antes cara tava vazio inclusive só que como eu fui para o hard mode eu acho que o jogo identificou isso aqui esse quadrado com uma caverna de halo ele jogou o background aqui cara foi bem engraçado eu vou deixar o personagem farmando aqui um pouco não vai demorar para quem já tá ligado né se de celebration tropa ligeiro tensa que eu não tenho banner ainda de nada aqui mas dropa bem ligeiro eu acabei de pegar uma luva de titã uma cabeça de medusa apareceu até um mímico consagrado no rolê aqui que eu tive que lidar velho ainda bem que eu tava ligado eu acho que o que acordou ele foram minhas aranhas né essas aranhas estão cuspindo bolinhas para fora acordando os mímicos velho perigoso eu dropei um monte das estrelas cara posso fazer a capa cromática para entrar no shimer né mas é bom que eu já dropei a luva de titã para fazer a luva do poder né opa veio finalmente hein demorou um pouquinho velho demorou um pouquinho mas veio né maravilha cajado da discordia na mão né inclusive rapaziada o cajado da discordia tem uma melhoria agora né mas eu não vou tacar ele no shimer porque ele não transforma ainda né para transformar precisa ser pós-moon lord né então vamos ficar no aguardo né já vamos fazer aqui a luva do poder velho adiantar logo ela né vamos dar uma olhada no pescador lá que eu não vi missão dele de hoje e aí guerreiro tundra esse aqui eu tenho um milhão filho tamo junto vamos fazer a boa invocar esses goblins agora com o cajadinho da discordia a gente rufa velho caraca que beleza a gente pegou o cajado da discordia mais cedo do que na última série cara isso aqui é uma maravilha velho muito bom ter o cajado da discordia cedo no jogo velho aqui não é um lugar muito bom para fightar os goblins né velho é bem zoado deixa eu ver se estou indo para um lugar mais interessante para o deserto não acho que na jungle é bom velho ah não consegui para jungle né porque eu tô no meio do evento mas a jungle é bom velho a gente tentar ir na jungle velho na verdade eu não sei se eles spawnam onde tem npc ou se é só no centro do mapa velho vamos dar uma olhada seria bom se o goblin sumo né dropasse para a gente achado flame knife né mano uma boa na jungle seria bom porque aqui na jungle tá linha reta né espero que esse episódio não tenha trollagem velho e começamos bem né ant shield na mão tal pode discord né não seria bom se continuasse assim assim eu usei a poção do icor aqui já que eu tenho muitas né eu vou dar uma ousada velho queria que chovesse mano queria que chovesse muito velho para eu derrotar um golem fechar frost armor né frost armor interessante cara opa goblin sumo né tá aqui e enchei de tapa velho dá dano dá dano nossa blue moon velho não faz não começou a trollagem foi falar né tá 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 foi a droppou shadow flame knife já pelo menos tá 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 ok shadow flame knife é muito interessante cara olha que beleza de arma velho shadow flame knife é muito bom cara porque ela dá debuff de shadow flame né como eu tô com a magma stone os mobs ainda pegam fogo e eu tô com o icor ainda né se eu tivesse com câncer de flames ia ser mais um debuff né então se eu pegar frost armor câncer de flames a minha arma vai infligir quatro debuffs cara câncer de flames frost shadow flame e fogo né nossa senhora vou dar um hit no mob ele vai morrer de tristeza depois né ah pelo menos já opa tem outro goblins sumo né ali e a morreu pronto foi a conquista dos goblins mano o evento já foi só que eu tô no meio do um blue de mundo é um palhaço ali na direita eu não vou fazer o evento dos piratas nesse vídeo rapaziada por uma razão muito simples tem que fazer um farm pra eles né para eu não morrer 36 vezes então vamos fazer devagarzinho né trocou um casco de tartaruga já velho é interessante trocou trocou a chave da jungle velho que brincadeira velho rapaziada fiquei curioso para dar uma olhada em como tava com o chão aqui coloquei aqui coloquei lá para baixo vou dar uma descida aqui velho será que a gente já tem uma corrupção aqui velho e eu acho que não tem né não acho que não é o suficiente velho acho que ainda não suficiente mas tem que tentar espalhando bastante já né olha lá e já tá espalhando os mobs de corrupção aqui velho é interessante né já tem que eu sei de flames velho e interessante interessante eu podia ter aproveitado a não vai dar tempo podia ter aproveitado e para pegar a rival da morte né a blue de uma mas acabei esquecendo cara temos uma uma agulha roxa aqui de corrupção em interessante mano ó já tem tocha de corrupção também será que aqui já tá sendo considerado aquela ela tá muito vertical né não tá espalhando tanto mob uma explorada por aqui vai que eu dropo umas vértebras né vértebra não rota em chunk eu preciso de de rota em chunk para fazer o invocador do iter of words né onde você seta o segundo bioma maligno no mapa no começo do hardmode depois ele vai espalhar mano que é uma beleza tá ligado assim que você entrar no hardmode você pode colocar uma você pode colocar o adriade no bioma de cemitério para ela vender a semente do bioma contrário do seu mapa né eu acabei fazendo isso e já deu uma espalhada na corrupção já cara tá espalhando mais um tempo aí já vai tá gigante olha a capa voltando capinha maneira né como é que fica aqui a não fica no meu peço a fica no personagem mas fica meu desconexo né meu personagem parece o e o zé do caixão e aí com essa capinha pô fica meu fica meu meme né fica meu menos ó até dá dá até um contraste para ser sincero e maneiro né e bom rapaziada esse vídeo vai ficando por aqui manos foi um vídeo bem curto meio que para contextualizar as coisinhas que eu fiz e para pegar algumas coisas que estava faltando no último episódio né eu queria que chovesse mas não chove e para completar minha armadura mas se chover eu tento gravar se eu tiver fazendo alguma coisa em off se chover eu gravo para conseguir pegar o drop do golem valeu vou tá deixando o salve aí para a galera que pediu salve no último vídeo lembrando se você quer ter o seu nome citado aqui nos outros vídeos no ano assim que o vídeo sair deixe seu salve aí que eu vou citar os cinco primeiros no outro vídeo valeu então deixando um salve aí para o dolinho gamer um salve para o joker um salve para o potato um salve para o senhor coxinha e um salvezão para o Lorde magnata valeu rapaziada muito obrigado pela presença de todos muito obrigado pelo salve e a gente continua essa jornada no próximo episódio valeu tamo junto rapaziada deixa aquele like aí se inscreve clica no sininho para ativar as notificações para saber quando sai vídeo novo link aí na descrição do nosso discord não se esqueçam e comenta aí o que você achou no vídeo no final valeu foi um vídeo mais corrido mas deu para fechar algumas lacunas valeu tamo junto rapaziada e é nóis